Fala galera, beleza? Canal Drone Brasil Tecnologia Sol tá torrando hoje A gente acabou de entregar o drone aí do Sérgio, tá? O SJRC, não deu nem tempo pra fazer vídeo, foi correndo Vou gravar no gimbal, vou colocar umas imagens pra vocês aí, a gente teve que fazer a substituição de alguns componentes do gimbal, é o JSRC 4K Pro, e esse aqui é o drone visual, tá? Do Arthur lá do Rio de Janeiro, tava com problema de hélice colidindo com o chassi a gente trocou aqui um motor, tava empenado fizemos uma canenagem ali, fizemos uma funelaria na canenagem que tava quebrada, o cliente optou em não gastar, falou se você conseguir deixar o drone voável, legal e evitar custo, pra mim é legal então a gente fez uma funelaria o equipamento, vamos decolar pra ver como que tá aqui ó e aí e aí A gente está pegando aqui onde os satélites, equipamento travadinho, já fiz teste de imagem, minha mulher está gravando com o meu celular, agora focou. Minha mulher está gravando com o meu celular, então não dá para ver a imagem, mas está funcionando a imagem bonitinha, está bem legal, está ventando bastante lá em cima, esse é o Visio K1 Pro, tá galera? Acabou o problema agora? Acabando a bateria aqui, vamos pousar. Isso aí, teste concluído. Vamos aumentar o víbolo ali, para cima, para baixo. Vamos usar equipamento aqui, show de bola, mais um concluído aí. Valeu galera, forte abraço a todos, canal Dando Brasil, tecnologia, fazer um pouso bonitinho aqui. Está dando conexão baixa com a RX, a minha bateria está fraca, então a gente pousou o bichinho aí. Obrigado, valeu, forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.